Será que todo gringo quando vem para o Brasil acha que aqui todo mundo só curte rap e hip hop? Por que os carros quando na rua fica tudo pulando e o pessoal tá balançando a cabeça? Vou explicar para os gringos, né? Porque não é que o brasileiro curte rap e hip hop, não é porque tem muito buraco, é por isso que fica assim. Então nem todo mundo que mora no Brasil só fica curtindo hip hop e rap, não. É por causa dos buracos na rua mesmo.